Halli, halló, pessoal! Tudo bem com vocês? Meu nome é Ingrid Lenk, bem-vindos ao canal Deutsch von Deutschland, onde vocês aprendem não só a forma nua e crua da língua alemã e como ela funciona, mas também como a sociedade, a cultura, as tradições, as pessoas aqui funcionam, e isso que é o mais legal. E hoje o nosso assunto é sobre cabeleireiro. Por que é tão diferente e tão cultural ir a um cabeleireiro? Porque isso também pode ser muito sério, porque a experiência pode ser muito ruim. Sim, é aquela minha aluna, Jaqueline, se você estiver assistindo, comenta aí embaixo, que uma vez chegou e falou, professora, a aula era ainda por Skype, ela entrou na aula e eu, ó, meu Deus, o que fizeram com o cabelo dela? E aí ela foi contar da experiência dela no cabeleireiro e me falou, professora, a mulher estava conversando comigo e tal, perguntou se eu gostava de pônei, de pônei, e eu falei, eu gosto, adoro pônei, amo o cavalo, de repente ela tosou o meu cabelo. Chorava, Jaqueline chorava, chorava, e por que é que isso aconteceu? E outras coisas, mas vocês vão ficar sabendo aqui. Fiquem comigo. É isso aí, então, pessoal. O que rolou aqui no pônei? Me acompanhe. E eu, o que a gente vai fazer hoje? Nós temos a participação especial da Gigi. Gigi é uma super de uma amiga, cabeleireira daqui há muitos anos. Ela vai falar também tudo da experiência dela sobre cabelo, sobre essas diferenças culturais. E comigo a gente vai ver o vocabulário antes dela contar. Então, ela já começa falando que a gente precisa realmente, primeira coisa, né, marcar um termínio. São raros os cabeleireiros que você pode chegar assim, como no Brasil, né? Oi, gente, cheguei, você tem horário pra mim? Trazer a famosa fotoinspiração, a fotoinspiração, pra evitar surpresas. Ela vai falar disso e também vai falar dessa confusão de nomes. O que a gente chama de Chanel aqui é Bobby. Aí você, de repente, Chanel pro alemão é outra coisa. Aí você chega falando que quer um Chanel, quando você vê, você sai com o cabelo parecendo um pintacilgo. Não vai rolar. Então, a gente tem que se concentrar nessa diferença também de vocabulário. Sabe que não é a mesma coisa, tá? Ela vai falar também como muita gente acredita que vir ao cabeleireiro é um luxo. Porque aqui, pro alemão, é muito caro você ter, né? Você ir ao cabeleireiro. Os impostos são outros, porque o lixo é outro. A água vai ser cobrada de outra forma. E assim por diante. Então, nós vamos ver tudo isso com a Gigi. Mas, eu já posso falar que o básico aqui que vocês vão encontrar em qualquer cabeleireiro é o famoso Wachenschneidenföhnen. Lavar, cortar e secar. E diga-se de passagem que essa secagem aí não é aquela escova feminina brasileira que você vai sair com o cabelo lisinho. E por que que tem também o troco no Schneiden, o cortar seco? Porque cada uma dessas etapas vão custar extra. Se você já vier com o cabelo lavado de casa, vai custar menos. Se eles tiverem que lavar, vai custar mais. Se tiverem que secar, vai custar mais. E aí, gente, eu vou contar da minha experiência, né? Bom, eu já sabia disso. Já fui com o cabelo lavado, porque o meu freezer, o meu cabeleireiro, é na esquina. E aí, porque no inverno, gente, você sai com o cabelo molhado, é você congelar a sua cabeça. Você pode ficar doentíssimo. Então, tem que ser um negócio rápido, né? Mesma coisa de sair com o cabelo, então, seco já do cabeleireiro. Mas o que que aconteceu? Eu pedi pra dar uma secadinha só, porque eu falei, não, só pra eu chegar e entrar em casa, né? Eu não gosto, porque se secar meu cabelo eu fico que nem a Maria Betana, que nem a Aba Ramalha, aquele negócio gigante. Ela cobrou. A mais, mas assim, 20 euros a mais. E aí, ela perguntou pra mim, ai, posso passar esse creminho na ponta? Eu falei, posso. O creminho na ponta também custou 15 euros a mais. Uma gotinha. Coisa que no Brasil a gente não tá acostumado, porque eles passam. Olha, vou fazer aqui pra você experimentar. Se você gostar, custa tanto. E aí, você já acaba comprando o negócio. Gente, qualquer coisinha a mais que vocês fizerem, vão custar a mais. Então, dê uma olhada no que a Gigi vai contar. A senhora geralmente vai no cabeleireiro pra lavar, cortar e secar. Vachinar de fone. Fone é secar o nosso brash, a escova. Só que existe uma diferença muito grande do brash, da escova, do Brasil pra cá. Gente, aqui na Alemanha, eles têm um cabelo muito fininho, quase liso. É muito raro encontrar uma profissional alemã que consiga fazer aquele brash, aquela escova no Brasil. Que a pessoa tem um cabelo bem caracolado, quase crespo. E uma profissional brasileira consegue deixar lisinho e a escova dura. Mas isso, olha, precisa ter força na peruca. E nem todo profissional é alemão, eu não conheço nenhum. Só os latinhos aqui conseguem fazer essa escova mesmo bem feita. Então, é assim. Na Alemanha, pode fazer o corte de cabelo a seco. Trocnesschneider. Pode já levar o cabelo lavado de casa e cortar. Se bem que, assim, gente, a corte é igual um diamante. O diamante é bruto, ele precisa ser lapidado pra poder fazer uma coisa bem feita. A corte que é que são feitos molhado, seca, finaliza. E só depois é que vem as pontas bem feitinhas. Às vezes, o poupar não vai ser aí o legal do corte. O ideal é fazer as três coisas. Mas, olha, como vocês acharem melhor. E assim, gente, lembrando que o cabeleireiro, tudo que você fizer, você vai pagar por ele. Se você levar um cabelo já limpo, só precisa lavar uma ou duas vezes. Se levar o cabelo cheio de style, cheio de laca, cheio de gel, vai ter que lavar e vai gastar mais. Mas, tudo que você fizer, lembre que, no mínimo, é um euro por minuto o cabeleireiro. O serviço de cabeleireiro é caro, porque, assim, os impostos são caros. O serviço, a taxa de lixo é cara. A água é mais cara, a luz. Então, é assim, funcionar é tudo. Então, é um serviço essencial. Muita gente se considera de luxo, mas não é. Então, tudo que você fizer em casa, você já vai poupar. Tem cabeleireiro que não aceita que você leve os produtos para usar lá. Mesmo que você leve, vai pagar a mesma taxa. Então, é isso, né? E é por isso que muita gente vai fazer muita coisa em casa. Já vai de cabelo lavado, seca em casa também, porque cada um desses serviços vai custar extra, como vocês viram. E agora, a gente vai falar de coloração. Como é que é o tal do fazer luzes? Como é que é aqui, né? Porque essa coisa de coloração pode dar muito ruim, né? Errar a mão, você se expressou errado, você quer o cabelo de uma cor, sai de outra, quer de um jeito, sai de outro. Ou seja, tema sensível. Então, a gente vai falar das luzes, das Strähnen. E também tem esse outro tipo, que é o Kamsträhnen. Que são essas luzes através de um pentinho, assim. Vamos lá, Gi! Então, vamos falar de coloração. Coloração. Tem a coloração completa, né? Tem só Anzatz Faber, que é aqui o crescimento. Olha aqui, eu tô precisando colocar a cor. É só aqui. Então, você vai pagar menos, você vai colocar só aqui. A Anzatz Faber, né? E depois, existem as técnicas de balaiagem, que é aquelas mais claras. Existem as Strähnen, que são as madeixas. Existe a Folha Strähnen. Existe o Bacoff Strähnen, que é só aqui em cima. Existe a Completa Strähnen. Existe a Kamsträhnen. Existe os pentes especial que faz com Kam. Existe aquela toca, que é Halb, que coloca aquelas tocas de gumi e puxa o fiozinho. Então, há uma variedade de preço, né? E existe o Gloss. O que é o Gloss? Existe as colorações permanente, né? Existe os Gloss, que são os Tunungs, que são uns pigmentos, um semi-permanente, que as pessoas fazem as madeixas e, às vezes, ficam com um pigmento muito amarelo. E aí, tem que colocar o Gloss, que é pra corrigir aquela cor. Então, varia os preços das madeixas. Por quê? Porque há cabelos. Quem nasceu com o cabelo mais claro, vai ter uma facilidade do pigmento claro ficar um tom bonito. Quem tem o cabelo bem comprido, que é um problema aqui na Alemanha, nós temos muitas pessoas que vêm da Turquia ou do Brasil e tem um cabelo grosso, cabelo escuro. E o cabelo escuro, ele tem 70% de pigmento vermelho. Então, pra ele ficar aquele loiro igual das alemãs, que já nasceram loiras, ui, aquilo ali é tempo, é dinheiro. E a preocupação do cabelo romper, se eu coloco muito produto em cima do cabelo, o cabelo pode ficar um gumi, pode quebrar. Então, madeixas, a gente depende muito do tempo, do dinheiro e da saúde do cabelo, que é o mais importante. No próximo vídeo, então, vocês vão ver aqui com a Gigi, sobre o corte masculino, que é o famoso 9mm, os 9mm. Como é que a gente vai falar, então, diminuir, dünner machen, fazer ficar mais magro, mais fino, mais dün, o volume do cabelo. Lembrando que a palavra também, dieklinge, cortar na navalha, na lâmina, vai ser importante vocês saberem esse vocabulário. Deem uma olhadinha. Assim, como eu já falei, se o homem trouxer o cabelinho limpo de casa, nem precisa lavar, já corta logo a seco, né? Então, é assim, gente, se for o corte de cabelo, toda a pente e tesoura, Carmen Sheer, é caro, viu? É um trabalho artístico e é caro. Então, existe o corte clássico que usa a máquina aqui no contorno e o pente ideal, para aquele cortezinho clássico dos homens, é o 9mm, que é o ideal. O 6 já é muito curto. O 12, então, o 9mm, se perguntaram para o clássico. O clássico, 9mm, depois tem aquela transição que chama o baganque, para não ficar os canter, né? Os canter, e em cima a tesoura. Se o homem tiver muito cabelo aqui em cima e ele quiser desbastar com a tesoura de desbastes, chama-se duna, duna marre. Que ele vai desbastar aqui em cima e ficar aquele cortezinho harmonioso, ok? E depois ela vai perguntar, você quer usar na Naken, que é aqui no pescoço, aqui, Naken, se quer a Razia mitmessa, né? Que é a navalha. Então, tem que ter cuidado aí, gente, para ver se a Klinger está nova, que é a lâmina, né? Então, é isso. Corte de criança. Vamos ver o que ela fala? O que ela não recomenda? Existem preços variáveis, vamos supor, da criança de 0 a 6 anos, custa tanto, de 6 a 16 custa tanto, e a partir dos 18 é um corte de adulto, né? E o corte de criança é mais barato do que o de adulto. Eu acho até injusto, sabe por quê? Porque uma criança, a criança chora, e outra coisa, mamã, papá, se a criança chorar, não leva a criança para o cabeleireiro, eu não faço. Se a criança chora, eu não faço, recuso-me a fazer. A criança vai apanhar um trauma de nós cabeleireiros, e assim, conversa em casa, leva, antes de, se for usar a machine, faz um barulhinho, coloca na mão, para a criança não ter medo, não se apavorar, que eles ficam coitadinhos, barbas e ranhos a chorar. E as mães cortam, segurando a cabeça do menino, e a gente lá, eu não consigo, minha mão treme. Então, assim, criança, dá muito trabalho cortar cabelo, e é barato, viu? Eu não gosto de cortar cabelo de criança, porque eles têm medo, então é preciso conversar, dar um lole, um pirulito. Se a criança não consome açúcar, ok, conversa, se ela quiser vir outro dia, conversa com a criança, isso não leva a criança, pelo amor de Deus, para cortar um cabelo à força, não, tá bem? Vai apanhar medo, é igual do dentista, tem medo do barulhinho, do coisa, não leva. Agora, vamos ver o nome aqui, né, dos produtos? Então, a gente tem shampoo, e eu tenho spulion, spulion é o condicionador. Ha-cua, é a famosa máscara, né, a famosa hidratação. O cua vem da cura, vem, né, o cua geralmente é um spa, onde as pessoas vão se recuperar, aquela coisa toda. Ha-e, que geralmente é o óleo para cabelo, que a gente vai pôr nas pontas, e também tem o Ha-spray, que vai ser esse spray, né, que é, que deixa durinho, que deixa o penteado fixo. Tudo que colocar é extra, pronto, paga-se por isso, né? Gente, que tipo de cabelo existe, então, que ela vai explicar? Tem o normal, que é o normal, tem o trocan, ó, que já é o seco, ó, trocan, tá vendo como... Tem o fetish, que é o gorduroso, do fet, da gordura, e tem o strapaziot, quem que é o estrapassado? O cabelo estrapassado, ultrapassado, é o cabelo danificado. E ela vai falar, juntar esses temas, né, do tipo de cabelo com os tipos de produto, até para evitar chupo, né, que a gente sempre fala no plural, a gente fala só caspa, a gente fala caspas, né, sempre no plural. Porque aqui no inverno as pessoas usam muito o Mood, você fica muito dentro de casa, é, nem todo mundo toma banho todo dia, muito menos lavar cabelo dia sim, dia não, ou dois dias não, dia sim, enfim. O que faz com que aumenta muito essa coisa de ter caspa aqui nos países europeus, aqui na Alemanha, tá? Então, o cabelo que é oleoso, ele é um fetish, geralmente tem quem tem aqui, ansatzfeber, onde é mitt und spitz trocne, ou seja, tem a raiz oleosa e as pontas e meio secas, né? Tem o trocneha, geralmente os cabelos secos só são os africanos, que tem as raízes, os creches aqui, é, 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 seca. Aqui, gente, é, é frio, né, usa água muito quente, excesso de produto aqui. Então, se tiver um cabelo como o meu, olha, imagina, tem um cabelo comprido, tem um crescimento de cinco anos. Então, quer dizer, esse é jovem aqui, esse cabelo é jovem, ele é forte, ele só precisa lavar. A mitt und spitz, eles já são o cabelo mais velho, então aqui é um jovem de 20 anos, tá cheio de vida, aqui é um senhor de 40 anos e aqui é um velhinho de 80. Então, o que que se precisa de tratamento? Meio e pontas precisam de tratamento. Raiz, não, crescimento, não, porque já é um cabelo, é, é, forte e olha, olha aqui, meu cabelo é extremamente oleoso e as pontas são secas. Existem vários truquezinhos, tem gente que usa o trocne shampoo, que é o shampoo seco, coloca só aqui e fica sequinho, fica volumoso, só que aquilo, gente, da coceira, da yukt, né, a comichão aqui e depois pode causar eschupen, que é a caspa, né, então é preciso ter cuidado com isso. E aí vamos falar do nome dos cortes, gerade ou grad, né, que o pessoal fala que é o corte reto, stufig, é encamada, porque uma stufe é um nível, então em níveis, em camadas, é o famoso repicado, franziga é aquele que vai mais pra baixo, assim, deixar em franjas, é o famoso desfiar. E agora chegamos no nosso pônei, vocês sabem que o pônei geralmente é o cavalo que tem aquela franjinha, né, ele tem aquela franjinha às vezes assim, né, aquele charme do cavalo. Então quando a pessoa pergunta se você quer um pônei, se você gosta de pônei, é se você gosta de franja, que foi o que aconteceu com a Jaqueline, que falou que amava a cavalo, amava pônei, nossa, amo pônei, e a mulher foi lá e pau, deixou ela com uma franjona, ela se assustou, nunca tinha achado franja, odiava a franja, ela adora pônei, mas odiava a franja, ficou com franja. Graças a Deus o cabelo cresce, mas ela chorou muito, porque, né, o nosso cabelo é um pouco da nossa identidade, um pouco não, muito da nossa identidade. E é isso, então tem que estar esperto, gente, ir no cabeleireiro é um negócio cultural, um negócio complexo, Längalassen, deixar comprido, eu falo sempre, ó, eu quero estufigar, eu quero encamadas, abatimento é auch Längalassen, eu quero deixar comprido. Então, pananã, aí como é que eu geralmente eu falo. E a gente também vai ver o tema do quê? Do cabelo curto, né, que é uma tendência aqui na Alemanha, na Alemanha as mulheres são muito práticas, e como a Gigi fala, o cabelo delas é muito fininho, então elas querem o quê? Elas querem o quê? Deixar o cabelo curtinho, aquele cabelo Joãozinho. Agora, não adianta você vir aqui na Alemanha e falar que você quer o cabelo Johann, João. É, o cabelo João, cabelo Johann, o que que é isso? Joãozinho? Essas traduções podem ser fatais aqui, podem dar muito ruim num cabeleireiro. Johann Frey, com a orelha livre, né, ali não é Kostelet, não, é Kottelet, né, que é aquela, aquele Kosteletinha, pflegeleicht, pflege é cuidar, então é fácil de cuidar, de manter, schräg é corte diagonal, eu falo, as mulheres aqui adoram aquele corte assim, né, schräg, diagonal, eu falo que parece tudo um pintacilvo, né, daí cabelo amarelo, cabelo roxo, cabelo, as mulheres acham o máximo, eu acho feíssimo, mas elas amam. Vamos dar uma olhada na opinião da Gigi. Ah, existe também uma expressão, gente, pra senhoras aqui na Alemanha, que elas gostam do cabelo bem curtinho, mete até a impressão, porque a delas que é igual o homem, bem curto, essa cultura de cabelo comprido é nossa, né, mas assim, aqui elas tem o cabelo muito fininho, então elas usarem grande, fica só aquelas fiapinhas, aquelas coisinhas muito pequenas, né, então elas gostam do cabelo. Orenfrei, que é a orelha livre, também pro homem, né, as senhoras perguntam se quer, as cabeleireiras se quer orenfrei, e pras senhoras também, orenfrei, bisschen franzig, que é aquela costelete, que chama costelete, que é igual a costeleta de porco, você vê, se você vê, Elvis Plesley tem igual a costeleta de porco aqui, por isso que chama costelete, né, e pras senhoras, bisschen franzig, hier, orenfrei, bisschen flotterrahe, fliegleiterrahe, que é um, é fácil de cuidar, flieg é cuidar, né, fliegleiter, fliegleiter é fácil de cuidar, uma coisa que seja prático, né, então aqui a franja, elas querem aquelas franjiga, franja, que é shrek, que ela é cortada assim, diagonal, e um pouquinho estilizada, e a pone grada, que é aquela reta, né. Outro tema, permanente, né, aqui pra quem já quer um penteado, não sei o que, dawa velha, dawa, é que dura, velha é uma onda, então a onda que dura é o permanente, e as mulheres aqui gostam muito, né, quando vão pra algum lado, principalmente as mais velhas, pode ser a volumen, velha, que é o que, onda volumosa, oba-kopf, a Gigi vai falar que essa parte aqui do topo, oba, é em cima, o topo da cabeça, e ela vai também falar da progressiva e do alisamento, que é a permanente glatum, glat é liso, né, lochig é rar, meu cabelo cacheado, que aliás aqui é raríssimo, né, como ela vai falar aí é mais, né, de pessoas vindas de outras nacionalidades, que é o meu caso, obrigada mamãe, que me deu o cabelo cacheado, glat, que é o liso, que é a maioria, é o que tem aqui, e por último a gente vai falar de trançar, que é flechten, de zopf, que é trança, de wirbel, que é se roda moinho, de nabo, que é ter algumas cicatrizes, hafal, queda de cabelo, né, que é fallen, é cair, e essa palavra é ótima, um geheimrat é um serviço secreto, é um conselho secreto, né, que a gente fala que já começou lá desde os romanos e tudo mais, então, os cantinhos dos conselhos secretos, a gente chama que são as entradas aqui, que a gente às vezes tem entrada, né, olha lá, nem é tão entrada, né, mas tem umas ali, então, essas entradas, esse nome super engraçado, que é o geheimrat, é com... permanente, permanente, que é aquela ondulação que faz, a ondulação permanente, né, chama-se Dauwelle, usa-se muito ainda aqui na Alemanha pra dar volume, e agora, os jovens usam só aqui em cima, é a tendência do Neymar, acho que é Neymar, os futebol spieler, né, que eles criam as tendências, então, esse caracol, os meninos cortam bem curtinho aqui, o feide kat, que é mesmo nulo, off nulo, que começa aqui do zero, e vai subindo, e faz só aqui o Dauwelle, o Bacoff, né, só na parte de cima da cabeça, e as senhoras, que são os Dauwelle, que são completos, existe o alisamento, que chama permanente glatunga, aqui, gente, não, é assim, eles não precisam de, como que chama, progressiva, né, e pouco tem, já em Portugal, já se encontra progressiva, aqui também, mas assim, elas quase não tem cabelo, então, e aí chama-se permanente glatunga brasileira, queratina, que é o nome, é o alisamento, né, então, às vezes nem se encontra produto, pelo menos na minha região, né, então, o Dauwelle, que são o Loken, Loken Hare, que é o cabelinho caracolado, Giverde, que ele tem aquela, aquela, é, ondazinha, né, Giverde, é, e existe o Glaterra, que são liso, né, cabelo liso, Glaterra, grada ao que é cortado reto, né, e Giverde, Loken Hare, e o Dauwelle, existe o Dauwelle, que é a ondulação, e existe o Volume Velle, que são, para fazer tudo, resumo, sim, em fazer caracol, você está a saber? Só que o Dauwelle, é Dauwe, é permanente, né, é uma permanente, é uma ondulação, aquilo dura mais, já se for um Volume Velle, já é um produto mais suave, que é com aquelas, aqueles rolozinhos, assim, que tem os papilotes, chamado papilote, e agora se usa-se muito nos rapazes, ok? Alisamento por cá, não conheço muito não, né? E aí, eu estava discutindo uma lista de vocabulário, que aliás, se você quiser, vai lá no meu Instagram, procura o carrossel que eu estou falando desse tema, coloca lá a palavrinha eu quero, que você vai ganhar o PDF com essa lista de vocabulário, e muito, não só essa, como uma maior, uma bem completa, quase que profissional, e nessa lista, quando a gente estava discutindo, eu falei do Schwanz, que Schwanz é rabo de cavalo, ou feado Schwanz, né? Só que a gente vai ter um problema, porque se a gente usar a palavra Schwanz, claro, que vindo de um estrangeiro, a gente vai entender o que ele quer dizer, só que é um rabo, mas o Schwanz é uma palavra que a gente usa, né? Na língua popular, olha, você vai falar o que é Schwanz? Eu estou com uma visita aqui. É a palavra pênis, só que bem popular, né? É o pinto, né? Então, cuidado, porque feado, usem geralmente a palavra composta, feado Schwanz, rabo de cavalo, porque se você diz, ah, eu quero um Schwanz, a pessoa vai dar risadinha, né? A pessoa vai rir, mas vocês, então assim, pode, enfim, coisas da vida, é isso também, né? Schwanz é rabo de cavalo, mas também é pinto, pênis, e é isso, ponto, né? Tendo dito isso, tomem cuidado para usar essa palavra. Então, espero que vocês tenham gostado, espero que esse vídeo ajude vocês, e aí, já passou por uma situação estranha? Como é que foi a sua vivência, experiência, no cabeleireiro na Alemanha? Deixa aqui nos comentários. É isso, então, um beijo, e aí, um beijo, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí,